Sejam bem-vindos ao canal algo mais o universo possui diversas coisas incríveis entre ela estão as nebulosas nesse vídeo vou apresentar a vocês 5 nebulosas incríveis então fica comigo até o fim para aproveitar o show de imagens nebulosas são nuvens espaciais formadas por poeira cósmica plasma e hidrogênio as nebulosas podem ser de quatro tipos emissão reflexão escuras ou planetárias eu já fiz um vídeo mostrando 5 outras nebulosas incríveis então se você ainda não viu vou deixar o link no comentário fixado logo abaixo e um card bem aqui no canto superior direito do vídeo assim que terminar esse vídeo recomendo que assista bom vamos ao conteúdo NGC 7635 ou nebulosa da bolha a nebulosa NGC 7635 ou como é mais conhecida nebulosa da bolha tem entre 7 e 10 anos-luz de diâmetro e fica localizada na constelação da rainha da Etiópia a constelação de Cassiopeia pelas imagens a nuvem de gases pode até parecer delicada mas dentro dessa formação está ocorrendo processos violentos dentro da bolha está uma estrela supermassiva que os astrônomos nomearam BD-602522 esta é uma estrela do tipo O estrelas desse tipo são extremamente quentes e luminosas e a maior parte dos raios emanados estão na faixa do ultravioleta essas estrelas são as mais raras da sequência principal a estrela da nebulosa da bolha especificamente é várias centenas de vezes mais luminosa e aproximadamente 45 vezes mais massivas que o sol a curiosa bolha de gás fica a meros 7.100 anos-luz e é facilmente vista até mesmo com um pequeno telescópio ldn-43 a nebulosa cósmica do morcego o halloween já passou mas estou aqui para apresentar para você uma das mais maravilhosas e assustadoras nebulosas já descoberta a aparência impressionante da ldn-43 é muito semelhante a um morcego voando sobre o entre as estrelas é uma visão deslumbrante as luzes que iluminam a nebulosa por dentro nas partes meio alaranjadas são nós gasosos onde estão se formando novas estrelas que brilham intensamente como vocês podem ver não fazem muita diferença essa nuvem é tão densa que é capaz não só de bloquear a luz de suas estrelas como também o brilho da CBN-7 uma nebulosa próxima que é uma nebulosa de reflexão o grande morcego cósmico possui cerca de 12 anos-luz de diâmetro e por mais assombroso que possa aparecer na verdade a vida nasce nesse lugar em uma proporção incrível isso porque o ldn-43 é um grande berçário de estrelas ela fica localizada a 1400 anos-luz na constelação de ofiúco NGC 7380 ou nebulosa do mago este é um aglomerado aberto estelar chamado de NGC 7380 ou simplesmente nebulosa do mago essa nebulosa nebulosa fica localizada entre 7 8 mil anos-luz de distância da terra na constelação do rei da etiópia a constelação de cefeus a área dessa nebulosa equivale a cerca de 5 vezes a lua cheia cerca de 110 anos-luz de diâmetro para muitos esse aglomerado de gases lembra um feiticeiro medieval fictício lançando seus feitiços no espaço assim como a maioria das nebulosas a nebulosa do mago é um grande berçário de formação de estrelas com uma gravidade absurda e assim como a nebulosa da bolha não é necessário um telescópio sofisticado para enxergá-la basta olhar para a constelação de os céfils uma curiosidade é que essa nebulosa NGC 7380 foi descoberta por Caroline Herschel em 1787 e seu irmão William Herschel mais tarde descobriu a luz infravermelho em 1800 essa nebulosa deve durar apenas alguns milhões de anos mas as estrelas formadas nela poderão sobreviver até muito mais que o nosso próprio sol se você achou essa nebulosa bonita tem que ver como fica esse vídeo com o seu like clica aí no botão de like para você ver a mágica acontecer inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais vídeos com conteúdos como esse inscreva-se e deixe o like valeu o NGC 6523 ou nebulosa da lagoa a formação NGC 6523 é um enorme berçário de estrelas essas estrelas lutam contra os gases e poeira da nebulosa mas para nossa sorte os fotógrafos e telescópios estão vencendo próximo ao centro das imagens da nebulosa da lagoa astrônomos e até mesmo você pode ver duas formações semelhantes a funis cada um deles tem aproximadamente meio ano luz de extensão eles foram formados pelos ventos estelares intensos e luz estelar energética extrema próximo a esses mais impressionantes funis de gases a uma estrela mais impressionante ainda extremamente brilhante os astrônomos a nomearam Herschel 36 ela ilumina intensamente a área a região da nebulosa da lagoa também é conhecida como Messier 8 e está localizada a 5 mil anos-luz de distância da terra e possui cerca de 100 anos-luz de diâmetro a Messier 8 entrega astronomia uma área de estudo sobre a formação de estrelas todas essas nuvens de gases que envolvem a nebulosa da lagoa foram formadas das atmosferas de estrelas gigantes frias e dos detritos de explosões de supernovas para atravessar todo o trecho da M8 a luz leva cerca de 50 anos a nebulosa da lagoa é tão grande e brilhante que pode ser vista fácil basta olhar na direção da constelação do arqueiro em Sagitário NGC 6302 ou nebulosa da borboleta você sabia que não só lagartas evoluem para borboletas mas estrelas também brincadeiras à parte essa NGC 6302 ou nebulosa da borboleta é comum os cientistas e astrônomos nomearem estrelas e formações espaciais como nome de flores e animais mas essa nebulosa específica superou como todas as outras na sua semelhança com o animal do seu apelido essa nebulosa fica a aproximadamente 4 mil anos-luz da terra e ela é coberta por gases como oxigênio que pode ser notado em azul hidrogênio que está em verde e nitrogênio que pode ser percebido em vermelho e no centro está estrela moribunda NGC 6302 que pelo intenso brilho da poeira cósmica ao seu redor não consegue ser notada todo o comprimento da nebulosa da borboleta tem mais de três anos-luz e as temperaturas ao seu redor ficam entre impressionantes 200 e 250 mil graus a nebulosa da borboleta é do tipo planetária e elas surgem de estrelas com atmosferas externas semelhantes ao nosso sol mas não costumam durar muito tempo desaparecendo em cerca de 20 mil anos-luz curiosamente a nebulosa da borboleta se encontra aracnologicamente correta na constelação do escorpião coincidência não é comentem aqui qual dessas nebulosas você achou a mais bonita e se você não assistiu ao vídeo 1 com outras nebulosas tão bonitas quanto essas não se esqueça o link vai estar no comentário fixado assista também esse vídeo recomendado para você deixe seu like se inscreva no canal para assistir a mais conteúdos como esse e você sabe aqui você encontra sempre algo mais